Os relatos, as notícias e as estatísticas não mentem. O enfrentamento da violência doméstica e familiar é fundamental para proteger e apoiar as mulheres no Brasil. Essa luta foi construída com muita coragem e esforço. São mais de 40 anos em que as brasileiras reivindicam de forma organizada o fim da violência contra as mulheres de qualquer condição física e ou intelectual, raça e etnia, orientação sexual, classe social, religião e nível de escolaridade. Ainda nas décadas de 1970 e 1980, em plena ditadura militar, coletivos de mulheres e feministas realizaram mobilizações nas praças e nos tribunais, ações de mídia, estudos e pesquisas nas universidades. Criaram serviços para receber denúncias e acolher mulheres em situação de violência. Pleitearam mudanças institucionais no executivo, no judiciário e alterações na legislação para evitar que agressores de mulheres fossem sistematicamente absolvidos ou condenados com penas brandas. Ações como essas deram visibilidade ao problema perante a sociedade, finalmente despertando o interesse dos grandes meios de comunicação. As feministas também influenciaram e reivindicaram do Estado brasileiro a adoção de políticas públicas e instituições de promoção e defesa dos direitos das mulheres, além de garantir importante representação feminina na elaboração da Constituição de 1988. No ano de 1983, todas essas lutas e conquistas se entrelaçaram com a história de vida da farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes, em Fortaleza, no Estado do Ceará. Foi quando Maria da Penha, à época com 38 anos, sofreu duas tentativas de assassinato por parte do então marido, o economista e professor universitário Marco Antônio Heredia Viveiros. A primeira dessas tentativas deixou Maria da Penha paraplégica. Como muitas brasileiras, durante o tempo em que ficou casada, Maria da Penha sofreu repetidas agressões e intimidações sem reagir, pois temia uma represália ainda maior contra ela e suas três filhas. Até que ela conseguiu se separar judicialmente, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará indiciou o agora ex-marido pelas tentativas de assassinato. Começava a luta de Maria da Penha por justiça. Luta essa que se tornou símbolo e inspiração para mulheres de todo o Brasil. No entanto, o processo criminal contra Marco Antônio passou 15 anos sem uma sentença definitiva, apesar de o agressor ter sido julgado e condenado por duas vezes. Era mais um caso de um agressor sendo beneficiado pela legislação vigente e pela conivência do judiciário. Mesmo diante disso, Maria da Penha não desistiu e fez sua missão de vida a denúncia do descaso com as mulheres vítimas de violência doméstica, além da busca pela finalização do seu processo e a consequente prisão do seu agressor. A história de Maria da Penha espelhava o quanto o Brasil ainda tinha muito o que fazer para prevenir, proteger, assistir e reparar a violência cometida contra as mulheres. Chegamos na década de 1990, quando a situação era preocupante. O trabalho incansável das ONGs e das poucas advogadas feministas que prestavam assessoria jurídica para mulheres em situação de violência evidenciou ainda mais o descaso do sistema de justiça com relação à proteção da vida das mulheres. Mesmo diante desse quadro, a baixa representação feminina no Congresso Nacional, entre outros fatores, impedia a proteção específica para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na legislação brasileira. Para combater e transformar esse cenário, as feministas se mobilizaram de forma mais contundente através de seminários e reuniões em que a questão da violência era o foco principal. É neste contexto que Maria da Penha lança o livro Sobrevivir, Posso Contar, chamando a atenção de importantes organizações e figuras públicas que se somaram a essa importante luta. Essa união de forças resultou em uma histórica denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. O caso foi decisivo também para a Justiça cearense concluir o processo criminal e prender o ex-marido de Maria da Penha, Marco Antônio, em outubro de 2002, 19 anos e seis meses depois do crime, faltando seis meses para a prescrição da pena. A luta continuou e o movimento de mulheres e feministas pressionou os poderes executivo e legislativo por mudanças. Esses esforços culminaram com o reconhecimento da luta de quase 20 anos de Maria da Penha em busca de justiça. Em 2006, foi assinada a Lei Federal 11.340, batizada como Lei Maria da Penha. Essa lei é um verdadeiro marco na construção e no reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos, reconhecida pela ONU como uma das leis mais avançadas no enfrentamento da violência contra as mulheres no mundo. A minha luta começou muito sozinha, com muita dor e sofrimento. Mas, ao final, o mais importante não foi a minha conquista pessoal, não foi a prisão do meu agressor, mas a sanção de uma lei que veio para resgatar a dignidade de todas as mulheres do meu país. Esse foi o coroamento de toda a minha luta. Mas, ainda, há muitos desafios pela frente. Por Maria da Penha e por todas as mulheres, a lei continua sendo construída por todas e todos que estão na luta contra a violência doméstica e familiar. Amém.